Música E agora como é que? Você me não cagou, não cagou, não cagou Nunca, não cagou, nunca gostou de mim E só me deixou, me deixou, me deixou Me deixou, me deixou, me deixou com o coração Tenho tempo hoje Eu te amo Tenho tempo hoje Amém. Amém. Amém.